Desafio do Shampong O noodle, macarrão coreano, assassino Santiago, oi Santiago É picante isso aqui, tá bom Santiago, colombiano, colombiano, não tem tanta pimenta Vamos ver a reação, isso que tirou um pouco da pimenta Tá aqui o suquinho do lado Vamos ver então, Santiago comendo macarrão Shampong Tá bom então, vou provar um pouco, tá bom Prova aí, Santiago Aí, peraí Jesus, será que você aguenta? Ela é forte, hein? É, vamos ver Aí, acho que já tirou Não, já deu Aí Qual que eu tô relato do Shampong? Pior que tá picadinha Tá picadinha Tá picadinha Deixa eu ver aqui, ó Tem legume dentro, olha Hummm A pelou A pelou A pelou Toma o suco Isso Nossa Nossa Colocaram muito Não, isso que eu tirei ainda Não, não tirou Tá bom Tá bom, mas Tem que Tem que Provar aos poucos Vamos ver Eu vou morrer aqui Você pegou também Com uma posse Pegou muito agora, vamos lá Vai 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 pra paulada Ih Passou a ardeça, agora já acostumou Não? Acostumou? Essa aqui não tá tão picante não Agora não Maravilha Então tá isso, Santiago, venceu Demorou pra acostumar uns dois minutinhos Pra acostumar com o Shampong, mas tá aí, ó Tá bom, mas tem que ter cuidado Ok Chega por baixo